E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal RimaSoloHD Bora lá reagir a algumas batalhas que eu separei aqui para vocês rapaziada E eu espero que você goste de verdade e sempre se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta e seja aqui no canal RimaSoloHD E eu sempre agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho E deixe nos comentários sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça reação Deixa o like, já estou enrolando muito, bora reagir Boba Da hora, da hora, da hora Brennus é muito bom, mano, Detroit Boa Prado vs Brennus, bora Monstro demais Com certeza eu estou sabendo que você não faz RAP E o Prado vem da Norte e é pronto para te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Ha, 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 ha Se você conhecer eu também forte Eu sei que você é bom que eu sou um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com sorte Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte Prado amassou no Detroit, rapaziada, monstro demais agora 3, 2, 1, 1 Ah, calma, calma Agora o Brennus, hein Eita Da Zona Norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque é minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o rão, piti-dão, piti-irmão do gato de bota Monstro demais, mano Agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão Você é tudo na rima Hoje você é só o chão Por isso que eu vou pisar em cima Ha, ha, ha Você que não Falou até do muque Passou a impriminação Mas sabe por que eu vou improvisando É claro que não é o suficiente Pode levantar nem 10 anos, malhando Tá ligado, nega, agora eu ando bem Só que sem maldade Você não representa essa cultura Satisfação quadra, nada do Pix Mas faltou o jogo de cintura Monstro Monstro, Monstro Prensa, uma soma Prado versus magrão Boa, 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 boa Começou bem Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir-me em autoestima com o meu ego Boa, hein, boa Rimava no meu quarto sozinho com depressão E agora vocês vão ter que me escutar Eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar Monstro demais, mano Monstro demais Prado é a cara de espera Monstro, Monstro E aí Puta, prima Com as suas palavras, gordão, você tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça, ele pede sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, você teve um infarto Boa, boa Boa, boa Monstro, Monstro Monstro, Monstro Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Fatality lendário do Prado, mano O Prado tá amassando E agora você só aumentou a voz Que não é o leão Nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de hoje Então, fica suave Porque a vida é meio torta Você tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que você se fode Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Você tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei E não foi com muito Foi com pouco Amassou, amassou, mano Boa 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 E a criação rima improvisada No freestyle eu falo uma coisa séria Falando da minha ex-namorada Nossa, fatality do Brenos, rapaziada Brenos amassou Lili Eu não preciso disso, abaixar o meu nível Eu esqueço o limite Você fala de relacionamento no passado Relacionamento que eu tenho é só cupide Boa, boa, da hora Fala que não precisa disso, mas já levou Batalha pro pessoal, essa aqui é a diferença Por isso que você é só cupide E até faz a demo de influenciador Só que aquele que só desinfluencer Então eu sou influencer Só um desinfluencer Aquele que não tá de hip hop Mas que se dá só que voz em uma cesta Então é só que vai, tem que entender Sabe que eu já mando agora que você tem limite Você não falou que eu só vivo no Detroit influencer Fiz um tutorial em todos os vídeos Ah, mano Brenos é monstro demais, mano Papo reto Mais um Fatality do Brenos Aposado, amassou demais Boa Da hora, da hora Margrão versus Brenos Boa 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 Mano, essa batalha tá muito acirrada e disputada, velho. 3, 2, 1, rima. O campeão não é o magrão. Eu falei até que foca quando eu faço improvisação. Você vai ter que entender, ó. Minha rima é periférica. Sua banheira é de Nutella, mas aqui eu apresento o chuveiro elétrico. Boa, boa, mano. O melhor já treme. Falar do parafilha, essa rima é do gordão Zé N. Não leva a mal. Rima decorada pra passar na seletiva do regional. Vem com o original pra te matar. Você mandou várias, mano. Tudo já foi dito, já foi ouvido. Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletiva. Igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema. Da hora, da hora, da hora. A justiça do sistema. Bom que é vindo pra nós for nessa batalha. A justiça do sistema é igual sua rima, que nós sabe o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. Mas só, mano. Então agora, meu mano, aqui, você se ajeita. Por isso que eu tô sem limite. Você fez definição de um estalho. O erro em cima de um pique. Não, o erro em cima de um pique. Nossa, o que mais? Nossa, o limite vem aqui com uma rima decorada. Renato Russo disse quais palavras que não foram ditas. E quais rimas que um aqui não foi pensada. Exatamente, mas quem nem eu conheci. Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? É o ritmo pela mãe. Não puxo um gatilho. Renato Russo, seu problema é com o pai de filha. Gurinha monstro, mano. Gurinha monstro. Que todos sofreram e ficaram quietos. Mas hoje o papo é louco, eu passo aqui no papo reto. Com argumento vou mudar a mente até do feto. Boa, 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 magrão. Uma grama só agora, hein? Mas o guri, mano, o guri também tá rimando bem. Dois, um, rima. Da hora, da hora. Maneiro, mano. Maneiro. Mano, as batalhas foram da hora. Foi maneiro, eu gostei. Tá ligado? A batalha é Prado vs Brenos. Pior que a Sirraden, mas eu acho que nesse round deu Brenos. O Brenos amassou ali o Prado no Detroit. Brenos vs Kaib. Aqui eu não sei se é certo, esse vulgo é Kaib mesmo. Brenos vs Kaib pra mim deu Brenos. Breno superior. Prado vs Magrão. Magrão começou bem, mas depois o Prado mandou vários fatalities ali. Absurdos, insanos. Gostei muito. Prado destruiu ali, mano. Tava inspirado nesse dia. Brenos vs Lili. Pra mim, Brenos foi superior. Mandou vários fatalities ali pra cima da Lili. Magrão vs Brenos. Acerrada. Essa eu não sei dizer. Essa batalha foi acerrada demais. Brenos e o Magrão estavam mandando várias punchlines. Acerrado. Agora Magrão vs Guri. Guri de Rimou bem, mas eu acho que pra mim o Magrão foi o superior nessa batalha. Magrão vs Guri. Então, rapaziada. É isso. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, deixem nos comentários top 5, top 10 MCs. E deixem nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal. Tamo junto, é nóis. Falou.